Boa noite, bem-vindos ao Jornal. A Polícia da República de Moçambique ainda não conseguiu encontrar os assaltantes ao carro da polícia e os dois reclusos resgatados ontem na cidade de Maputo. O criminalista António Frangoulos não duvida que houve informantes dentro da corporação. Eram 12 horas e 30 minutos desta segunda-feira quando o carro da polícia partiu do comando da PRM da cidade de Maputo e desceu pela avenida Vladimir Lenin com dois reclusos a bordo. Logo depois de cruzar a avenida 25 de setembro, o carro foi abordado por quatro homens que dispararam mais de 20 tiros e resgataram os dois criminosos. O destino final da polícia era a primeira esquadra que fica a escassos metros do local do crime. Um aspecto a tomar em consideração é que aqui onde aconteceu a abordagem ao carro da polícia é uma zona bastante movimentada, principalmente tendo em conta a hora de almoço em que o caso sucedeu-se. Mas os criminosos conseguiram sair daqui sem sequer serem abordados pela polícia. 24 horas depois do sucedido, ainda não havia pistas dos autores do crime e muito menos dos dois reclusos tidos como perigosos cadastrados. Mais do que isso é que a forma como tudo aconteceu deixou a polícia refletir até sobre possíveis faixas de segurança. A reflexão que nós fizemos de referência visa mesmo apurar o circunstancialismo desde o momento da saída desses dois indivíduos até ao local onde ocorreu o sucedido. E isto que fizemos de referência são esses elementos todos que foram levantados, mereceram a devida reflexão e o trabalho está por seguir. José Ali Coutinho e Alfredo Muxanga estavam há três anos nos calabouços do comando da PRM na cidade de Maputo cumprindo penas de prisão maior por práticas de crimes de sequestros e assassinatos. Aliás, fala-se do envolvimento de Coutinho como mandante do assassinato do procurador Marcelino Villanculo ano passado. Entretanto, esta segunda-feira iam ser ouvidos na primeira esquadra por outros crimes. O que sai à tona neste momento é a tentativa de evasão das celas por meio de aceração das grades, os danos que estavam a cometer ao sistema de segurança, nomeadamente o CCTV, e também ofensas corporais contra outros reclusos. Portanto, eram três crimes, pelo menos, que rapidamente podiam ser levantados para a sua audição, portanto, para a sua saída ontem para a audição. Para o antigo diretor da Polícia de Investigação Criminal na cidade de Maputo, não há dúvidas que a intenção era resgatar os dois perigosos cadastrados e que, para tal, terá havido informação precisa até de agentes da polícia. Isto não foi por acaso, não é? Estes que fizeram isto tinham informações. A isso não pode haver dúvida. Tinham informações, até porque se houver um trabalho muito bem refinado, há de descobrir-se que aquelas horas que o carro está a partir, receberam a informação de que o carro está a partir, está a tomar esta direção, e eles posicionaram-se. Refira-se que, em finais de ano passado, um outro indivíduo implicado no assassinato do procurador Marcelino Villanculo evadiu-se da penitenciária de máxima segurança na província de Maputo e a procuradoria mandou deter o diretor e o diretor adjunto daquela cadeia e continuam aqui na cadeia civil na cidade de Maputo. Agora resta saber quem vai ser responsabilizado neste último episódio. Isaac Lang e Ricardo Machava, STV Há muita coisa estranha neste acontecimento. São palavras de Flávio Menete. O bastonário da Ordem dos Advogados entende que, tratando-se de pessoas condenadas, qualquer interrogatório deveria ter sido feito no local onde os mesmos cumprem pena. Há muita coisa estranha neste acontecimento. Primeiro, se nós temos cidadãos condenados a cumprir uma pena, o interrogatório da polícia, pela polícia, é feito lá no estabelecimento prisional. Não vão buscá-lo à esquadra. E quer me parecer que tem que ter a autorização do juiz, porque aquele cidadão que está a cumprir pena está à guarda do tribunal X. Então, tem que requerer a esse juiz que esse cidadão esteja disponível para poder ser ouvido ou em perguntas ou em declarações, ou seja lá o que for. Será que foi feito? Tenho dúvidas, porque afinal nem sequer ia ao tribunal e nem sequer foi ouvido lá, foi ouvido, era para ser ouvido numa esquadra. A outra questão que eu coloco é, não tendo os detalhes do que aconteceu, não posso ser muito profundo, mas era questionar, seria esta matéria de investigação da PRM ou deveria ser matéria de investigação do CERNIC? A terceira questão é, aquelas celas no comando da cidade são uma extensão da cadeia do estabelecimento penitenciário de máxima segurança da Machado. Portanto, pertencem ao CERNAP e não a PRM, deveriam estar a ser protegidas pelo CERNAP. O que nós sabemos é que quem acompanha os reclusos aos tribunais, ou seja lá quem for, é CERNAP. Por que PRM? Por que PRM? Se formos a viatura em si, há de reparar que a parte onde estavam motorista e eventualmente alguém a proteger, portanto na cabine, não há um único tiro. Mas é estranho, não é? Porque normalmente se eu vou atacar uma viatura daquelas, eu primeiro tenho que atacar para esses, porque esses é que constituem perigo para mim. Quais seriam as primeiras hipóteses a levantar? Eu não sei, era preciso ter antecedentes e quem tiver os antecedentes poderá seguir os diversos cenários, porque até há tiros que foram dados na parte de trás, onde estavam as pessoas que dizem que foram resgatadas, quer dizer, correndo o risco de matar as pessoas que iam ser resgatadas. Deixa-me algumas dúvidas sobre o que é que efetivamente aconteceu. E a relação à escolta? A relação à escolta é a primeira vez que eu ouço dizer que o carro de escolta parou porque o semáforo ficou vermelho. Nós vemos carros de escolta a andar em contramão todos os dias com sirenes e não sei o quê. Essa desculpa não convence.